Ei, você já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Vamos aumentar a nossa turma! Oi pessoal, eu sou a Dona e essa é a Lilica, minha melhor amiga. Vamos ripilicar? Hoje a gente vai até o subterrâneo do mundo ripilica. Vamos lá, Zeb! Hoje nós vamos contar uma história da moça do barulho. Ela é uma guida mineira e é responsável por cuidar dessa pedra que faz todo mundo dormir. Ela trabalha muito e toda noite precisa achar a pedra do sono lá embaixo, senão ninguém dorme. Até teve um dia que a gente teve que ajudar a guida, porque ninguém estava conseguindo dormir. E a gente conseguiu e salvou a noite de todo mundo! O mundo ripilica é um mundo infinito onde tem lugares, coisas e seres incríveis. E a gente vai mostrar tudinho pra vocês, combinado? Tchau!